Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Vida de Fé, onde você vai receber palavras poderosas da parte do Senhor. E agora vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Pai, por uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra que vamos receber, Senhor, para a edificação das nossas vidas, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos receber a palavra com o pastor Humberto Albuquerque. Glória a Deus. Amém. Então, nós estamos estudando, desde 1º de março, 1º domingo, começamos uma série de ensinamentos sobre ser bem-sucedido em Deus. De fato, uma vida próspera, uma vida de prosperidade em Deus. E nós temos aprendido, dentre muitas coisas, que a prosperidade de Deus, número 1, começa no Espírito, por dentro, no novo nascimento. E ela se estende para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. E vai até o nosso corpo. Depois vem para o lado de fora, nos relacionamentos, naquilo que a gente faz, onde nós colocamos as mãos. Nós estamos conhecendo, não o salmo do pastor, mas estamos conhecendo o pastor do salmo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ter suprimento da parte de Deus. Amém. E sermos bem-sucedidos. E isso é o propósito de Deus para as nossas vidas. Cabeça e não cauda. Amém. Somos chamados para ser cabeça e não cauda. Aleluia. E reinar em vida através de Cristo Jesus. E estamos aprendendo algumas coisas. E eu creio, eu não sabia mais, conversando com um dos pastores nossos. E ele falou, pastor, eu não sei se você sabe, mas quando você começou a proclamar essa voz da parte de Deus, eu tenho a sua voz para a minha vida como a voz de Deus, através dos estudos, através daquilo que vem no seu coração, para me abençoar através de uma paternidade espiritual. Eu reconheço como pastor. E quando o senhor foi anunciar que está dando ensinos sobre ser bem-sucedido, eu não sei se o senhor sabe, mas quando o senhor iniciou esses ensinos, a semana que antecedeu, dia 1º de março, foi uma das semanas de mais turbulência na nação brasileira, no que diz respeito a boatos, no que diz respeito a comentários do caos, da crise e de bagunça nessa nação. E eu disse, rapaz, eu não sabia nada disso. Eu só sabia o que Deus tinha me falado. Porque eu tenho jejuado por um tempo algumas coisas, e uma delas é televisão, no que diz respeito a noticiários e outras coisas mais. E estava focado em aquilo que Deus queria para o mês de março. E o senhor começou a falar comigo sobre uma nova temporada. Uma temporada se abrindo para a igreja. Amém? Para que as pessoas pudessem ver que aonde existe cristão, existe a manifestação do sobrenatural. Para aqueles que creem. E é possível ter luz num lugar e trevas no outro, sendo no mesmo a cidade, sendo no mesmo caminho. Sim, nós sabemos que quando o povo de Deus atravessou o mar vermelho, a Bíblia diz que a nuvem que acompanhava o povo de Deus, ela foi para trás do povo de Deus, dentro, na travessia do mar. E a Bíblia diz que a coluna de nuvem, a coluna de nuvem, ela escureceu para um lado, e ficava tudo escuro, para o lado dos egípcios, e para o povo de Deus era claro. E eles estavam no mesmo lugar. Amém? Aleluia! Para você, eu vou lhe dizer, não vai faltar. Amém! O que nós precisamos entender é que existe um sistema, um sistema das trevas, um sistema que a Bíblia chama também, um sistema babilônico, lá em Apocalipse, fala sobre a cidade da Babilônia, como uma meretriz, como uma prostituta, como algo corrompido, maligno, que envolve as trevas, e existe esse termo na Bíblia, que é relacionado ao sistema que o diabo criou dentro do mundo. Quando esse sistema foi criado, na queda do homem, esse sistema foi criado, quando o homem decidiu, decidiu, quando o homem decidiu, suprir suas próprias necessidades, sem a benção de Deus. criou-se o sistema das trevas. Amém! Quando nasceu isso? Repetindo. Algumas pessoas não pegaram ainda esse entendimento, teve um pastor, que ele veio nessa manhã, e ele disse, rapaz, aquilo mudou a minha maneira de pensar. Quando você disse, que o sistema das trevas, ele se estabeleceu, quando o homem começou, a achar, que ele desenrolava só, toda a sua provisão. é agir sem Deus, é fazer, é trazer provisão, para você e para a sua família, sem a benção de Deus, é aí que se estabelece, o reino das trevas. Porque aí você desenvolve, o espírito de posse, de egocentrismo, tudo para você, você fica um querendo pegar o outro, e esse, não é o espírito de Deus, de jeito nenhum, nas nossas vidas. E nós começamos a estudar, e desenvolvemos alguns estudos, e temos declarado, nesses cultos, vez após vez, que abriu-se uma grande temporada. Existe tempo, e existe temporada. Amém? O tempo, foi estabelecido, amém? Por causa da queda, o homem se desconectou de Deus, amém? Deus, ele é atemporal. E, houve, estabelecido o tempo, para cada propósito, debaixo do céu, tem o seu tempo, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para fazer um monte de coisa, ok? Mas, nesse mesmo texto, de Eclesiastes capítulo 3, fala de tempo, e fala de temporada. Amém? Existem temporadas, presta bem atenção, que Deus, ele derrama, o seu favor, sobre os seus filhos, de uma forma, amém? Inusitada. Que forma seria essa? Em meio ao caos, em meio aos boatos, de falta, e de escassez, você vai prosperar. Diga, abriu-se, abriu-se, uma grande temporada, abriu-se, para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida, agora, talvez, você entenda, algumas coisas, ah, de uma forma, boa, e interessante, mas, se você quiser entender, na plenitude, daquilo que tem sido falado, nós estamos já, andando com isso, desde o dia primeiro, de março, todos os domingos, de manhã e à noite, de manhã e à noite, estamos estudando sobre isso, então, existe uma história, para nós começarmos, essa ministração de hoje, não é que você não vai entender, você vai entender, mas, se você quiser entender, com mais força, com mais credibilidade, aquilo que vai ser passado, para você hoje à noite, é necessário, você investir, na sua vida espiritual, amém? pegando essas ministrações, na íntegra, em CD, ou DVD, ou você pode ver, pelo YouTube, o problema do YouTube, muitas vezes, é que você vai ver, por partes, mas você pode, dar o seu nome lá, ou pedir, essas ministrações, de todo mês de março, e de fato, isso está se transformando, num livro, glória a Deus, amém? eu recebi um testemunho, eu falei isso, quinta-feira, de uma esposa, de um pastor, amigo nosso, e ela disse assim, esta semana, a ministração, as ministrações, dos domingos, dia primeiro, e dia oito de março, Deus falou muito comigo, de fato, a ministração, do dia primeiro, me fez entender, o que já percebia, já percebia, que estava acontecendo, no reino espiritual, eu ainda, não tinha ouvido, a mensagem, mas, como creio, na ligação, paternal, e espiritual, que temos, com a zona norte, a água, que corre aí, acaba, gotejando aqui, fui dormir, no domingo, com uma sensação, depois de ter assistido, essa ministração, diferente, sabia, que a atmosfera, tinha mudado, quando acordei, compartilhei, com o meu esposo, era como se, tivéssemos, nos acordado, em uma nova casa, como se, os móveis, estivessem trocados, as coisas, estivessem mudados, acabado, de pintar, pintura nova, tudo novo, essa foi a sensação, que nós tivemos, estávamos aqui, mas, era como se, não estivéssemos mais, ela está falando, de coisas espirituais, embora, nós estamos, na mesma casa, com a mesma pintura, com os mesmos móveis, com as mesmas coisas, mas, ela sabia, que não estava mais lá, não está relacionado, a uma posição geográfica, mas, ela entendeu, que entrou, em uma nova temporada, ele levantou, meu marido levantou, abriu a janela, e percebemos, a luz do sol, com um brilho, tão diferente, que não tinha, como não perceber, que Deus estava, nos fazendo, entrar, em uma nova temporada, agradecemos, e seguimos, a semana, amém, abre-se, uma nova temporada, se você entra, dentro dessa porta, sem nenhuma expectativa, você está, reduzindo Deus, a um homem, você tem que entrar, por essas portas, com uma expectativa, que Deus, ele vai mover, ele vai mover, ele vai mover, e vai acontecer algo, se não, você não consegue, receber de Deus, você não tem que vir, para o culto, para mais um culto, não, você tem que vir, para o culto, todos os dias, Deus tem algo novo, para liberar, sobre as nossas vidas, crie uma expectativa, não deixe nada, do inferno, impedir você, de desfrutar, dessa nova temporada, você vai enfrentar, presta bem atenção, quando uma nova temporada, se estabelece, no reino do espírito, vai se levantar, um dos maiores, conflitos, na sua vida, questionamento, vai vir, pessoas, vão lançar, setas malignas, para, teu coração, guardar, raiz de amargura, pessoas, vão se levantar, influenciada, pelo diabo, ou orientada, ou, envolvida, dentro desse sistema, para dizer, não vai dar certo, vai morrer, não vai acontecer, não vai isso, vários relatórios, você vai ter, do lado de fora, mas eu vim te dizer, como boca de Deus, para a tua vida, abre-se, uma nova estação, oh, aleluia, glória a Deus, e é sobre isso, que nós vamos falar um pouco, nós estudamos, que a meta, desse espírito desgraçado, que vem, do inferno, do sistema do mundo, pode fechar, esse sistema, nós não andamos mais, no curso desse mundo, amém, existe esse sistema, está escrito na palavra, e a gente sabe, dessa palavra, esse nome, Babilônia, vem da palavra, Babel, que significa, confusão, e outras coisas mais, há um sistema, das trevas operando, e que eu e você, não devemos estar presos, a esse sistema, embora a gente esteja aqui, mas nós não devemos, estar presos a esse sistema, sabe quando a gente, se desconecta, do sistema de Deus, quando a gente faz, feito o filho pródigo, a gente sai da casa, do nosso pai, e você diz, me dê minha parte, aleluia, e a gente vai embora, como a gente se desconecta, quando a gente diz, é meu, ei querido, tudo que você tem, veio de Deus, e vai voltar para ele, não se desconecte, do sistema, celestial, amém, pai, a palavra pai, está relacionado, a fonte, o camarada diz, me dá um balde d'água, diz para a fonte, sabe o que o filho pródigo disse, me dê um balde d'água, que resolve a minha vida, e desconectou-se da fonte, eu vou desenrolar sozinho, não se desconecte, esteja conectado, como eu fico conectado, reconhecendo, que o que você tem, você apenas é um mordomo, não, os amém foram murchos, eu vou dizer de novo, quanto menos você é dono, mais Deus vai te dar, aleluia, amém, glória a Deus, e sabe como ele terminou, não ia nem falar sobre isso, mas sabe como é que ele terminou, o filho pródigo, comendo como porco, ou com os porcos, sabe, existe gente comendo com os porcos, às vezes, pode ser que alguns que estejam aqui, estejam comendo como porcos, por isso que alguns aqui, que estão aqui, odeiam a segunda-feira, porque eles estão dentro de um sistema, trabalhar, vou receber, o que eles quiserem me pagar, se eu perder esse emprego, eu estou acabado a minha vida, isso, e isso, e isso, e isso, mas Deus não te chamou para viver essa vida? mas essa é outra história, nós um dia falaremos sobre essa questão, amém, glória a Deus, quando esse filho pródigo, se Deus quiser, eu vou falar sobre o filho pródigo, se voltar eu vou falar, quando esse filho, ele nunca deixou de ser filho, ele apenas estava no sistema, que não era o de Deus, ele desconectou-se da fonte, e foi para o sistema do mundo, bolsa de valores, emprego, e outras coisas mais, eu não estou dizendo que trabalha, trabalho é algo tão poderoso, que foi feito até mesmo, no jardim, é algo que inventou isso, foi Deus, mas quando esse filho pródigo voltou, a primeira coisa que o pai fez, foi dar um anel a ele, você sabe o que significa um anel, dentro de um contexto, judaico, entendimento, para que você entenda, as coisas culturais, que estavam embutidas, dentro das mensagens, que Jesus trouxe, primeiro lugar, autoridade, ok, autoridade, segundo lugar, acesso, esses anéis, eram feitos, através dos patriarcas, eles tinham o costume, de fazer esse anel, e na época, não existia dinheiro, existia anel, e o que se fazia com esse anel, esse anel era colocado, as iniciais, ou o nome da família, e por onde ele passava, ele pegava o que ele queria, e colocava o anel, esse foi o primeiro cartão de crédito, a gente ia, e sabe para a conta de quem ia, diga de papai, diga, aleluia, no reino de Deus, você não é dono de nada, mas você tem tudo, vou dizer de novo, no reino de Deus, você não é dono de nada, mas você tem tudo o que quer, não sente falta de nada, glória a Deus, aleluia, amém, glória, glória a Deus, e nós terminamos aqui pela manhã, nesse slide, que podemos colocar, que diz, a meta da opressão, ou do sistema babilônico, é alcançar o controle completo, e o domínio total, sobre o espírito, isso é feito por um processo, de condicionamento mental, diga, condicionamento mental, amém, essa parte, de renovação da mente, envolve a liberdade, em Cristo, para a liberdade, foi que Cristo, te libertou, tem muitos crentes, que são libertos, amém, mas não são livres, eles vivem debaixo, de uma escravidão, seja ela, emocional, seja ela, às vezes até espiritual, seja ela, financeira, vive debaixo, de um sistema, que não é o de Deus, mas bem-vindo, a uma nova temporada, e nós falamos, do exemplo, do que significa, como é que funciona, um condicionamento, ar-condicionado, essa não é a temperatura, do Recife, mas nós estamos, em outra temperatura, por causa de máquinas, que condicionaram, esse clima, houve um condicionamento, mas quando ligou, o calor, era o mesmo do Recife, mas elas foram, condicionando, condicionando, e elas vão trabalhando, até que, chegue, a, a, a temperatura, pela qual foi colocada, no controle remoto, amém, e o que nós estamos, fazendo nesse mês de março, se condicionando, se condicionando, se condicionando, uma hora dessa, algo pula sobre você, aleluia, 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 esse é o ambiente, que nós devemos estar, aleluia, condicionamento, amém, mental, fugindo, da opressão maligna, do espírito de miséria, e de pobreza, que é embutido, através da cultura, da colonização, e de outras coisas mais, de tradição, de pai para filho, impregnando na nossa cabeça, esse sistema do mundo, mas, o sistema que rege as nossas vidas, é o sistema dos céus, seja feito a vontade do Senhor, aqui na terra, como é feita nos céus, quantos podem dar uma glória a Deus, por isso? Glória a Deus, amém, aleluia, e esse sistema, eu e você, precisamos estar alertas, muito mais, do que nós imaginamos, lembre-se, e medite sobre isso, nós tivemos uma visão poderosa hoje, todos nós, tivemos essa visão, Deus, nós trouxemos um vídeo, para cá, o irmão Reis, um dos ministros, de música aqui, pastor, olha o que eu achei, e ele me mostrou um vídeo, e eu disse, é a minha cara esse vídeo, e nós começamos a ver, esse vídeo, hoje pela manhã, uma unção veio, nesse lugar, porque Deus, ele trabalha, com essa, com um condicionamento, uma renovação da mente, para que nós venhamos, a experimentar, a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, amém, diga, renovando a minha mente, eu vou experimentar, a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, amém, glória a Deus, aleluia, e, quando nós renovamos, a nossa mente, nós estabelecemos, estabelecendo, a nossa mente em Deus, sabe, se é que existe, alguma coisa difícil, para Deus, foi mais fácil, Deus tirar, das garras do opressor, da mão de faraó, o povo de Deus, preso da mão de faraó, foi mais fácil, Deus tirou eles de lá, do que colocarem, colocarem eles, dentro da terra, que manda leite e mel, aleluia, porque, entrar na terra, que manda leite e mel, não depende de Deus, depende de uma renovação, da mente, amém, você sempre vai ter, um direito de escolha, Deus te apresenta o projeto, e Deus vai te dizer, vá, aí você vai dizer, mas Senhor, eu vou, é, vá, mas tem gigante, primeiro gigante, o mar, o que foi que o Senhor disse? esse eu acredito, que essa é a primeira, oração bumerangue, que eu conheço, o Senhor falou para Moisés, por que você está aclamando a mim? irmãos, o faraó vindo atrás, e não tinha saída, para o povo de Deus, e só de homem, tinha 600 mil pessoas, só de homens, que saíram do Egito, e Moisés com aquele povo todo lá, fora as mulheres, e as crianças, 600 mil homens, e Moisés de frente do mar, e Deus, e Deus fala para ele, por que você está aclamando a mim? Moisés clama, e Deus manda de volta a oração, por que você está aclamando a mim? diga ao povo que marcha, quando Deus te fala, de uma nova temporada, presta bem atenção, o inferno, não vai se acalmar, e bater palma, glória a Deus, os crentes estão em uma nova temporada, não, 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 vai vir pressão, vai vir sutileza, vai vir sugestão, vai vir raciocínio, que se levanta, contra o que Deus te diz, lógica vai se levantar, razão vai se levantar, mas eu vim te provar, que a tua razão, não tem razão, Deus vai suprir, abre-se uma nova temporada, mas esse condicionamento, quando ele não é feito, quando nós não deixamos, o Espírito de Deus, nos condicionar, ou renovar a nossa mente, com a palavra, não com a informação, mas com a revelação da palavra, permanecendo, meditando nessa palavra, para que a gente, venha a fazer tudo quanto nela, e está escrito, e dessa forma, iremos prosperar o nosso caminho, amém, glória a Deus, meditando dia e noite, na sua palavra, quando nós não entramos, num condicionamento espiritual, para a renovação da nossa mente, você entra dentro de um condicionamento, do sistema babilônico, ok, e por falar, em babilônico e babilônia, se prepare, que as mídias estão se preparando, para cada vez mais, vir coisas terríveis, dentro do sistema do mundo, não se senta, para valorizar, novelas, que vem acabar com o teu lar, novelas, arquitetadas, para entrar dentro da tua casa, e acabar com os teus filhos, acabar com a tua paz, acabar com a tua vida, amém, glória a Deus, eu não sei como um cristão, hoje em dia, se senta e fica na frente, de uma novela babando, ou até mesmo, vendo alguns tipos de noticiário, e lá, quando é que vai vir, quando é que eles vão dizer, o próximo, a próxima doença, o que é que eles vão dizer, quem foi que morreu dessa vez, e o dólar, e isso, eu quero mais notícia, tu vai morrer querido, sai fora desse sistema, entra dentro de uma condição espiritual, do reino de Deus, renovando a tua mente, com a palavra, eu não sei se você já notou isso, quando você se liga muito na palavra, fica focado na palavra, começa a aparecer algumas coisas, para distrair você, irmãos, às vezes eu falo com alguns parentes, algumas pessoas que eu conheço, a primeira coisa que eles dizem, olha Jesus está voltando, olha o mundo está se acabando, olha está demais a imoralidade sexual, olha, tu viu a manifestação contra o presidente, olha, vai-te embora para lá, eu conto logo, não Humberto, porque isso, 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 olha, sabe de uma coisa, eu dancei foi muito hoje na igreja, tu quer saber, eu estou em uma nova temporada, eu estou em uma nova temporada, proteja a sua mente, renove a sua mente com a palavra de Deus, se inchando com as coisas do mundo, glória a Deus, amém, firmes na sua maneira de pensar, sabe o que é mentalidade? padrões de pensamentos estabelecidos na mente, vamos ver algumas coisas sobre isso aqui, nós vamos dinamizar a administração por causa do tempo, glória a Deus, firmes na mente, nós temos um poder ou força que podemos operar, este poder é maior que a pobreza, maior que a falta de conhecimento, maior que todos os seus medos e frustrações, é o poder de tomar o controle de sua mente, e a direcionar aos princípios de Deus e sua palavra, aquilo que você deixa alimentar sua mente, ela atrai para você, aleluia, vez por vezes, Deus fala através de visão, Deus te dá uma palavra para gerar uma visão, isso aconteceu com os nossos, com os patriarcas, com vários homens na palavra, amém? vários sequenciados, Abraão, Moisés, e por aí vai outros, 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 divinamente Noé foi instruído, ok? visões e visões, Paulo, preso no atos dos apóstolos, ele estava preso, e ele disse para o rei, sabe por que está acontecendo isso? porque eu não fui negligente, a visão que Deus me deu, sabe? a visão é o combustível, é a tua energia, para você andar aqui na terra, quando a visão é clara, o preço nunca será caro demais, onde existe visão, existe provisão, amém? gostaríamos de convidar você, a conhecer a nossa igreja, os nossos cultos acontecem, todas as quintas-feiras, às 20 horas, domingo pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 19 horas, bem amados, o nosso programa, está chegando ao final, mas aguardamos você, no próximo sábado, aqui no programa, Vida de Fé, tenha uma semana abençoada, Música, Música, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal